Episódio 22 de Haikyuu A trilha Barracuda que não é Barracuda Eita Abreu Impatou Ueaaah 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 Ah, meu Deus. Boa! Ficaram esperando um sinal e não receberam, essas trouxas. Viramos jogo de novo. Ah, peraí! Ué, calma aí. Ué, não tava 17x17? Será que tá errado essa tradução? Eles acabaram de fazer um ponto, por que o time de lá ganhou um? Não entendi. Ou eu ouvi coisa quando eu vi 17x17? Não, né? Não, né? É! Ata? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o sininho. Caraca, vambora, galera! Isso aí, pô! Pô, vai dar bom. Pô, acho que tinha bugado o placar naquela hora. Porque não faz sentido isso aí, o que tá acontecendo. Nossa, quase. Boa! Ô, deu bom, deu bom, hein. Deu bom, hein. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É o que eu ia falar agora. Comunicação é chave, cara. Dialogue. Ah, meu Deus. Boa. Ah, meu pai do céu. Caraca, todo mundo tá muito... Deu usando o Hinata, mano. Como é que é, maldito? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eita, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Vaumbora. Tchau, tchau. Tá cada vez mais perto da vitória. É isso mesmo, vão ser três sets. Tchau, tchau. Eu acho, né, eles ainda podem perder, mas... Confiar no terceiro... É, deve terminar. Nossa. Nós estamos no episódio 22. E aí talvez o 23 24 é o último 1 de 20 O último set aí, o 25, finaliza a primeira temporada. Com a vitória ou com a derrota. E qual será? Will, muito obrigado pelo gank! Chega com nós, galera. Ah, meu Deus, tá muito colado! Ah, boa! Só os Koni recebendo a bola. Boa! Boa, Brasil! Beijos, Will! Obrigado pelo gank. Agora falta um pontinho e a gente ganha esse set. A gente tá evoluindo, a gente tá evoluindo. Só mais umzinho, umzinho. Acho que o caralho vai... Ah, meu Deus. Fora! Ah, meu Deus do céu. Ai, o desgraçado vai sacar, pelo amor de Deus! Verão. Ah, meu Deus. Ah! A CIDADE NO BRASIL É pra me sentir mal por esse cara, que eu não me sinto. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tá, que ele é esforçado. Ninguém liga pra esse cara, mano. Tá me lembrando o... O Aoi do Awashi Incontáveis erros Eles jogavam juntos, mano. Eles jogavam juntos, mano. CIDADE NO BRASIL Ninguém, a CIDADE NO BRASIL Teve uma discussão Quero! Suíça! Oxi! Tá maluco, cara? Sabia que eu não gostava desse cabelo lambido por algum motivo, surtado. Vai se tratar, cara. Eu, hein. O cara ia bater nele, mano. Você viu isso? Eu falei que era pra dar um soco nele. Toma! Zidane nele. Ele tá agindo da mesma maneira do protagonista de Awashi. Acordou pra vida, foi? Ah, uma nova mulher agora. Eu, cara. Eu, cara. Eu, cara. Mano. Então, existe uma rivalidade entre eles de muuuuito tempo. Só que ele era completamente diferente. Mano, só mais um pontinho, vamos lá. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu pai! Ooooooh! Boa! Ah, meu pai! Ah, meu pai! Ah, ele segurou ele, sabendo que não ia ser no meio. Eita! Uh! Boa! Boa! É nossa, Brasil! Agora vamos ter um terceiro set. Ah, eu bateria. Ah, eu bateria. Eita! Eita! E aí, vai fazer o que? E aí, vai fazer o que sobre isso? Ai, meu Deus do céu! Esquentadinho, surta mais! Mano, a gente não pode perder pra essa galera. Não quero perder pro cabelo engomadinho, não quero!